Mas Deus está dizendo, estou com medo E essa lua logo vai passar Eu nunca te deixei aí sozinho A cama donada mereceu o meu amigo Estou com medo, que no meio do teu deserto Vem na terra com a nossa vida Hoje eu sou Jeová na paz Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Vou te fazer o vencedor E no meio do amor você vai lutar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Vou te fazer o vencedor E no meio do amor você vai lutar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Vou te fazer o vencedor E no meio do amor você vai lutar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Eu venho por alegria e hoje vou me aleitar Teu palma, teu palma O Deus que está contigo O Deus que é a tua paz O Deus que é o presente em todo momento Deus pode te limpar O Deus que aliança O Deus que é o Deus que é o Senhor Senhor dos exércitos nas voltas Ele é a igreja, o abenchecedor O Deus poderoso O Deus que é a dor Ele é o abenchecedor Jesus Deus, Ele vai curar Teu palma Ele é o teu Deus O Deus que é o teu amor Deus que é o teu Deus Deus que é o teu amor Eu te cura, eu te invita Deus que é o teu amor Eu te cura, eu te abenço Deus que é o teu amor Eu te cura, eu te cura, eu te invita E eu te cura, eu te invita Chegou o meu filho nas feridas Glória a Deus